A Polícia Civil iniciou nesta tarde a Operação Deuzebra. O objetivo da ação é coibir a prática de infrações penais de jogos de azar. O repórter Luiz Fernando Luffe está ao vivo e tem os detalhes pra gente. Boa noite, Luffe. A operação faz parte aí de comemoração dos quatro anos do DEIC, né, também. Exatamente, Ximene, boa noite a todos. Nós estamos em umas unidades da Polícia Civil de Ribeirão Preto. Essa operação foi desenvolvida hoje à tarde e começou exatamente na zona oeste de Ribeirão Preto. Estamos com o doutor Kleber Granja, delegado do DEIC, e também com o capitão Martins Ribeiro, da Polícia Militar, já que essa operação foi feita em conjunto entre as duas polícias. Delegado, foi uma operação visando realmente a coibir o jogo de azar e a exploração desse tipo de jogo em Ribeirão Preto. O mais importante que eu reputo nessa operação é a integração entre as forças policiais da cidade. Quem ganha com isso, sem dúvida alguma, é o cidadão de bem. E nós reforçamos que o melhor expoente dessa operação foi a colaboração do cidadão por meio das informações passadas à Polícia Militar, à Polícia Civil, por meio das plataformas Disque Denúncia, que nós fomentamos aqui a necessidade do cidadão acreditar no trabalho de suas polícias e denunciarem nessa esteira do enfrentamento ao crime, ao jogo de azar, que é uma contravenção penal, a perspectiva é que nós recebamos mais informações para, inclusive, estar podendo identificar quem está por trás desse esquema, que fomenta o crime organizado, sem dúvida alguma. Pois não. Deixa eu falar agora com o capitão Martins Ribeiro, que participou também da operação com os policiais militares. O objetivo foi alcançado, né, cara? Sim, a gente já vem trabalhando em conjunto a Polícia Militar com a Polícia Civil, desde antes do Carnaval e em outras operações. E, dando continuidade, hoje nós fizemos a operação Deuzebra, com envolvimento de mais de 40 policiais civis e militares. E tivemos isso aí na apreensão de mais de 17 máquinas e ainda uma quantidade de dinheiro que está sendo contabilizado. Agora, o objetivo, além da apreensão, foi também o recado dado a essas pessoas, né, fogem, inclusive, da quantidade apreendida. Talvez não seja uma quantidade muito grande, mas um objetivo primordial. Sim, alguns crimes e algumas contravenções, elas puxam outros crimes junto com ela. Então, o caso do jogo de azar da maquininha caça-nico, que fica ali no bar, ela aglomera pessoas e, dali, a gente pode ter lesões corporais, né, danos, brigas e até um homicídio. Principalmente, às vezes, aquela pessoa vai ali jogar e ela gasta o dinheiro que é para o lar dela, né, para sustentar o vício. E isso pode resultar, inclusive, em violência doméstica. Então, a gente está prevenindo outros crimes e outras contravenções que não sejam só a questão da maquininha caça-nico. Obrigado, obrigado também ao delegado Kleber Granja. Daqui a pouco vai ser iniciada uma entrevista coletiva e outras informações. E amanhã, a reportagem completa na primeira edição do Jornal da Clube, ao meio-dia. Nós voltamos com você, Jimene. Obrigada, Luf, pelas suas informações.